Quando estava triste o meu coração, eu fui para o canto e fiz essa canção, vem Deus! Salve, salve rapaziada, que quem tá falando é o Poison E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, Ed e Orbisari Adventure, porque você estava enchendo meu saco pra eu trazer Um script desse jogo, meu Deus do céu E vocês vão pegar o script lá no meu site Não precisa ficar enchendo meu saco, perguntando como usa, meu irmão É só você ir na descrição, que lá tem os tutoriais, meu irmão Caraca, você ficou pancada, hein? E também vejo vídeo até o final, senão eu vou atrás de você, irmão Beleza? É isso então, quando eu estiver lá no jogo, eu volto Tchau, acabou a rima Ok, ok, rapaziada Primeiramente, você já sabe qual é, né? Não vou nem falar, né? Já vai aparecer aqui na tela, se liga Tome-lhe, tome-lhe G-U-A-I-B-I-D-E-F e bora que bora, né? Vamos começar aqui, vamos ser bem rápido no script, tá? Então eu vou estar explicando pra vocês aqui as funções E vamos começar, né? Aqui a gente tem farm itens, né? Que é na main, itens farm Você pode farmar qualquer item, tá ligado? Você seleciona aqui o farm ao itens, como vocês podem ver, ele vai farmar os itens aí, tá vendo? Só que o meu inventário tá cheio, tá? Tá cheio não, na verdade é que eu não quero pegar mais, né? Agora eu tenho o Candy, que é da nova atualização de Halloween aí, né? Como vocês poderão ver, essas abóboras zona aqui, tá ligado? De Halloween zona aí Vocês podem farmar Candy aqui Que eu não sei como ele faz pra farmar Candy Só que eu ativo aí, mano Era pra farmar, não sei se tá bugado Não sei se tem que aparecer em algum lugar específico Se eu tenho que ir pra outro mundo Não sei como tá funcionando pra farmar Candy aqui Mas ele vai farmar aqui pra você E o delay, você pode colocar aqui No que você quiser De 2 segundos A 0705 aí Recomendado aqui é 1 Aí tem o item ESP Basicamente ele mostra onde tá os itens Só que vai ficar spamando aqui na direita a notificação Tá? Dos itens Aí você pode teleportar, sei lá Diamante Também tem outro diamante Tem flecha Tem flecha Tem coisas ali Aí você clica, teleporte E ele vai pegar a flecha pra você aí O item que você clicou, tá bom? Aí o item ESP mostra os itens onde eles estão Tá? Se você não quiser usar o farm item Na direita aqui embaixo A gente tem o Cell Itens Que tem como vender os itens, né? Se você quiser vender aqui todos os itens Ou só um Se você quiser vender só um Você seleciona qual que você quer vender aqui E clica aqui em Cell, tá? Aí ele vai vender Se eu for vender aqui, velho Eu não vou conseguir nada Porque eu tô full de dinheiro O máximo é 30 mil Aí tem aqui o Auto Arcade Se você quiser ficar jogando aquelas moedas de ouro Na arcade automaticamente Tá vendo aí? Você pode ficar jogando aqui E se você quiser esconder esse bagulho que aparece É só ligar aqui o HideGY Arcade Tá? E ele vai esconder aí da tela de vocês Tem como usar os itens aqui, tá ligado? Se você quiser usar uma Rokaká Uma Rokaká pura Uma flecha misteriosa Sei lá, vou usar uma Rokaká aqui, ó Aí ele vai usar, se liga só Pronto Usou Aí agora eu posso usar uma flecha misteriosa aí Se eu quiser, tá? Aí embaixo de teu Auto Buy Se você quiser comprar, sei lá Uma luva de Boxing Go Boxing mesmo Tá? E você pode clicar aqui Plunk, Spin Plunk Sword Vampiro também Tem a Requiem Arrow Você pode usar aqui qual que você quiser, tá? Aí eu vou usar a flecha misteriosa aqui E bora que bores Nossa, eu consigo uma vara de pesca Que merda, hein? Sinceramente Aí tem os itens ali pra você comprar, né? E no Play, então aqui a gente tem Basicamente as modificações do Play, né? Aqui embaixo tem um Anti-FK Quando eu entro no jogo, eu sempre ligo isso daqui Red Jam pra reentrar no servidor O server hop ele entra em outro servidor Sem ser o que você tá agora Aí tem aqui o Infinite Pilot Pilot Que é aquele stand que tem como você pilotar, né? Aí tem como deixar aqui infinito o range dele Ou aqui tem como modificar sua walk speed também, tá ligado? Aí você pode correr aqui rapidão, tá vendo aí? Você pode pular altão também, tá? Você pode ativar aqui E o Anti-Time Stop Que quando você para no Time Stop, tá? Se ativar isso daqui, ele não para, beleza? Aí teleportizão é, mano, o básico Clicou, teleportou Se você quiser teleportar pra Jesus, ele tem Tem o Arcade Tem a pizzaria Tem aqui o café Tem também estação de trem Tem tudo aqui Não sei se, tipo Se eu não me engano, tem dois mundos, né? Tem esse mundo aqui Tem outro, que eu não sei o nome Mas lá deve mudar os teleportos também, tá? Miskizão Que é basicamente Misk, né? Miskelanius Tem aqui o Auto Story Se você quiser farmar o modo Story aí Ou o Auto Quest Que ainda não tá funcionando E o Auto Farm de Mob Que esse funciona Você seleciona o mob que você quer farmar aqui Sei lá, o Alpha Thug Clicou, selecionou Aí tem aqui o ataque Que ele vai começar a atacar Tá vendo aí? Isso daqui é bom Só que a Quest Você vai ter que pegar Automáticamente Automáticamente não Você vai ter que pegar manualmente, né? Tem aqui o Attack Stand Se você estiver usando Stand, tá ligado? Que nem eu Se você quiser usar a vara de pescar Você liga o Attack Stand aqui E o Range do Do seu Stand aí Beleza? Auto Stand Pra ele usar automaticamente aí Tá vendo? Aí aqui pra baixo A gente tem as Skills Do seu Stand Se você quiser usar Sei lá, o meu Stand Eu acho que não tem nenhuma Skill Mas sei lá Se tivesse o R meu Eu podia botar o R aqui Pra ele usar Aí tem aqui também O Ataque Player, né? Você bota o nome do Player aqui Aí você liga o ataque Ele vai atacar o Player, tá? É basicamente o Auto Farm Player Stand Farm Ainda não tá Mas sei lá Você pegou esse vídeo aqui Daqui, sei lá Dois meses Então já deve ter Aí eu vou explicar o que Você vai aqui usar o Stand Roll Pra ele ficar comendo roucacá E usando o Stand E usando a Flash Misteriosa Pegar todos os Shines Ou deixar só Shine Aí aqui você seleciona os Stands, né? Aqui no Select Stand Qual que você quer ficar Sei lá, o Mr. Platinum Mr. Platinum, né? Sei lá, o Cream A Noobis Selecionou eles E liga aqui o Stand Roll Aí ele vai farmar aí Agora você pegou qualquer um aqui Que não seja esses E a Shine Ele vai ficar Se você ligou a função aqui No Fun A gente tem negócio de diversão, né? Pra você mudar o tempo aqui Sei lá, deixar nublado Nevando Ou de dia Sei lá, eu quero deixar de dia Acho que não vai funcionar Porque tá com esse bagulho de Halloween, né? Mas tem como você mudar aqui É, deixa só de noite e de dia Tem aqui o Check Play Sei lá, você escreve o nick de alguém aqui Ó Poison 7k Aí ele mostra aqui Check Play Ele vai checar aqui, ó Qual Stand que eu tenho Qual Stand Slot Meu Spec Prestígio Meu Level O tanto de dinheiro 28.500 E mostra tudo Informações Foi feito pelo Gaster Versão 3.7 Tá no beta Eu tô com o Synapse aqui E o Discord deles Bom, é isso, rapaziada Funcionando Perfectamento E usem com sabedoria Vocês pediram muito, mano O tanto que vocês encheram meu saco Por causa desse script aqui É brincadeira, né? Então Usa aí, fi E não reclama não, hein? Não vai pedir outro pra mim não Que isso aqui já tá top Quem sabe eu trago outro, né? É isso, Tom Pode dar sugestão de jogo aí É isso Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui 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 Fui